Aquela liquidação de verão tá aqui ó, sofás, colchões, cama, box, tudo na MB Outlet, tudo em até 10 vezes sem juros. Gente, corre pra cá, MB Outlet, tem aquela oferta pra você que precisa de colchões de mola, colchões de espuma, cama, box, cabeceira, tudo à pronta entrega, 10 vezes sem juros, é aqui na MB Outlet. Ó, e sofá também, na verdade é um conjunto, 3, 2 lugares. Aqui a gente tem muito oferta, estou aqui lotado, eu tenho pra você um sofá de 3 e 2 lugares, que é um conjuntinho, no veludo, sofá convencional, 2.850, você paga em 10 vezes sem juros, além do que, aqui eu tenho uma outra oferta imperdível pra você. Sofá cama, esse modelo e esse outro. De 1.850 pra 1.610 vezes sem juros, gente, só na MB Outlet. Você quer vir pra cá? Eu tô na Vicente Melo, 1077, Jardim Vila Galvão, Guarulhos, estacionamento, na porta, liga pra mim no WhatsApp. Manda. 970887781, tô aguardando você, vem pra cá com o seu cartãozinho, com o seu endereço, pronta, entrega, corre na MB Outlet. Olha essa variedade na sua casa em 10 vezes sem juros, MB Outlet. MB Outlet esperando você, corre aqui.